Na embaixada da Hungria o capitão passeia, capitão passeia, capitão passeia E aí gadaiada, ei gadaiada, em falar, embaixada da Hungria Vocês viram o mito defendendo o Silas Malafaia? É, ele defendeu ele, disse que tá sendo acusado injustamente Ei gadaiada, mas deixa eu dizer a tu No final desse vídeo, apesar de tu me amar, no final desse vídeo tu vai ficar com raiva? É, porque o capitão falou uma coisa, mas eu acho que ele tá um pouquinho esquecido das coisas Mas eu vou relembrar ele, viu? Bora ver o vídeo Igual o Silas Malafaia, tô atacando o Silas Malafaia porque Na rua onde tem uma igreja, alguém da milícia recebeu recurso Quando você fala em milícia, é fácil saber se tem o movimento, não é fácil Procure as votações dos meus filhos e a mim, que eu quero parlamentar Em área de milícia, que você tem a vota lá Que você tem a vota lá O menino de mal vai deixar bobão Olha aí gadaiada, é fácil mesmo, viu? Extremamente fácil Ei gadaiada, eu acho que ele não tá se lembrando muito das coisas não Mostra esse vídeo a ele, que é pra ele se lembrar, tá bom? Beijinho no chifre gadaiada Deixa vai deixar Fua Fua